O que é essa luz aqui? O que é isso? Se liga aí. Calma. Aqui, olha. Não, não. Por favor. Dois ou um. Dois ou um. Estou dizendo que o cara vacilou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Exatamente. Vamos lá para o começo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.